Influência, né? Seja da série, seja da música também. Quando eu era adolescente, se dependesse de uma música, eu ia viver sambando. Hoje, né, tem muito despertador pra quem é Pedro, pra quem se chama... Então você vê que a influência, ela é tão grande que aonde se tem um Pedro, o pessoal tá querendo colocar um despertador do lado dele. E tem até uma frase que diz assim, né, a vida imita a arte, né? Então essa frase é famosa e realmente... E assim, é sutil a influência, só que a gente tem que entender uma coisa. Pra gente é sutil essa influência, só que quem está por trás ali escrevendo o roteiro de uma série, ela já sabe quais são as ideias que ela quer influenciar, qual é o produto que ela quer vender através daquela série. Então, pra gente parece que é algo sutil, mas tudo é muito bem pensado, por isso que a gente tem que usar o que? A nossa cabeça e pensar muito mais o que eles. Quando assistir algo, pensar assim, o que que isso aqui tá querendo me influenciar? Onde que a fala desse personagem tá querendo me induzir? O que que isso tá querendo me induzir a fazer ou a pensar? Então a gente tem que pensar mais o que quem tá ali criando aquela série pra nos influenciar. É, e hoje vem muitas coisas disfarçadas nesses conteúdos, né? Ideologias, bandeiras, ideias preditivas pra que venham te influenciar nas suas escolhas no futuro. Então fica aí um alerta pra vocês começarem a observar isso e começarem a ter critérios naquilo que vai assistir, né? É, a Giovana até falou assim, ó, já fui muito influenciada tanto na maneira de me vestir como de me comportar. Pois o que passava aparentemente era algo inofensivo, mas me prejudicava. Porque realmente, quando você falava ali a questão de, é, de, ai, é, soltou uma moda, né? Ah, vou procurar sobre xadrez, aquele certo tipo de vestido xadrez, aquele certo tipo de calça. Tudo bem, mas hoje em dia as séries, os conteúdos no geral, tá sendo feito pra colocar pensamentos e ideias dentro da gente. E como a própria Giovana falou, tinha comportamentos que ela foi tendo que ela não percebia que tava ali especificamente numa série. A gente até fala que são as mensagens subliminares, né? Às vezes tem os easter eggs, quem gosta muito de filme de... Super-herói. De super-herói, daquelas HQs. Sabe que existe muito easter egg, que são aquelas coisinhas que não tá em primeiro plano, tá no plano de fundo, mas quer dizer algo que vai vir em um próximo filme referente àquilo. Tem tudo ali uma... É uma... Uma estratégia, né? E assim funcionam as mensagens subliminares, são os easter eggs que tão ali. Você tá vendo ali o personagem, a outra e tal, mas tem algo ali por detrás. Às vezes um jeito dele falar, uma palavra que ele solta, que entra dentro da gente. Como a gente falou no início, nós somos uma esponja. E aqui a gente não tá pra condenar, eu gosto muito de séries. Eu tava até falando pra elas, falei, gente, eu gosto muito de séries, sabe? É uma coisa que eu prefiro do que ver um filme. Mas é algo que a gente tem que tá muito vigilante mesmo, porque nós somos uma esponja. E qualquer coisinha que é lançada ali, um jeito de se falar, uma gíria. A gente sem querer, sem perceber, daqui a pouco estamos falando, como a questão que tava falando aí da música, né? Do Pedrinho, esses dias eu acordei com uma música na cabeça, eu nem tinha ouvido ela. Nem era do Pedrinho. Eu nem tinha ouvido, e eu acordei, eu falei, gente, de onde veio? Mas é a nossa cabeça, gente, é que o nosso subconsciente, ele é muito, assim, espertinho. Ele tá pensando, a gente nem tá pensando, ele já tá pensando, ele tá absorvendo coisas. Então acaba que daqui a pouco a gente tá fazendo coisas que a gente nem sabe o porquê. Mas é porque ele absorveu. Então é por isso que a gente tem que cuidar. Não é, ai, mas eu vou ser muito crente, eu vou ser muito radical. E tem coisas que a gente tem que ser radical mesmo. Porque como, volto a falar, repetir e tal, nós somos uma esponja. Mesmo que eu não esteja vendo tal coisa ruim ali, o meu subconsciente, ele tá vendo. Tá vendo esses easter eggs, tá vendo essas mensagens subliminares. E daqui a pouco eu vou estar me comportando com aquilo que eu tanto consumi ali, né? É, a Ana Maria começou...